Malibu, fera, olha quem tá aqui comigo te mandando um abração. Fala, Malibu. Irmão, tudo bom? Saudades. Tô aqui na Academia dele, a gente veio fazer um seminário, divertir e trocar conhecimento. Aprendi mais do que eu ensinei dessa vez aqui, com essa onça aqui. Rodrigo Vague arrebentando aqui. A gente tá em Santa Luz, essa cidade linda. Me recebeu aqui, o seminário foi um sucesso. Meu irmão, não vejo a hora de voltar e dar um abraço, mas sacana, vai lá em Nova York antes, suar com a gente. Com certeza, tem que vir visitar a gente aqui. Ó, tava aqui me falando, falou Malibu, esse é especial. Malibu, fica com Deus, irmão. Um abraço grande. Um abraço, irmão.